É possível operar catarata dos dois olhos no mesmo dia? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou responder a esta pergunta genial de um espectador, mas também uma pergunta feita inclusive por médicos. Não é à toa que hoje em dia existem um monte de estudos tentando mostrar se é ou não benéfico operar os dois olhos do paciente no mesmo dia. E eu já vou adiantando aqui que isso é uma coisa relativamente polêmica. Na prática nós não operamos os dois olhos no mesmo dia por uma série de fatores. E é um assunto muito interessante. Vários estudos científicos que eu já li mostram que pode ser operada a catarata dos dois olhos no mesmo dia sem isso trazer nenhum malefício para o paciente. Inclusive se nós fizermos isto nós vamos estar permitindo uma recuperação mais rápida. Afinal de contas já vai servir o mesmo repouso, já vão ser usados os colírios ao mesmo tempo e cerca de um mês depois já vai estar tudo resolvido. Mas na realidade não é uma situação tão simples, principalmente porque uma das principais complicações da cirurgia de catarata é a endoftomite, que é uma infecção dentro do olho. E apesar desta complicação ser bastante rara, nós temos muito medo, porque se o paciente realmente chega a pegar uma infecção mais complicada, ele pode perder totalmente a visão e há casos inclusive que o paciente perdeu o globo ocular de tão severa que foi esta infecção. E sempre existe um fantasma neste tipo de situação que seria o paciente pegar endoftomite nos dois olhos, o que seria uma grande catástrofe. Apesar de que quando o procedimento é feito nos dois olhos no mesmo dia, ele não é feito junto, ou seja, ele é feito como duas cirurgias separadas, com material totalmente diferente entre uma cirurgia e outra. Mas há também outros detalhes envolvidos, como por exemplo, vocês sabem que quando nós operamos catarata nós implantamos uma lente dentro do olho, a chamada lente intraocular. E existem uma série de fórmulas que são utilizadas para calcular o grau ideal desta lente. Mas como são fórmulas matemáticas aplicadas em cima de um sistema biológico, existe sim uma margem de erro. E nós nunca temos certeza absoluta com que grau que este paciente vai ficar após a cirurgia. Então nós geralmente operamos um olho, aguardamos um tempo, damos uma observada com que grau que vai ficar este olho para otimizar o cálculo da lente do outro olho, até para ver se vai ser mais interessante deixar com o olho um pouquinho mais focado para longe, um pouquinho mais focado para perto e ajustar da melhor maneira possível. De qualquer forma, apesar de ser uma coisa factível operar os dois olhos no mesmo dia, a resposta para esta pergunta de forma bem prática é não. Na vida real, fora dos estudos, nós não operamos os dois olhos no mesmo dia. É claro que uma situação muito extrema, daqui a pouco um paciente que está mal, que precisa realizar uma anestesia geral e que não vai ter outra oportunidade de operar a catarata, se for muito bem conversado com os pacientes e os familiares, talvez possa até se abrir uma exceção a esta regra. Mas isto com certeza é uma coisa muito fora do normal. Parece que existem alguns países atualmente que até estão fazendo de vez em quando este tipo de cirurgia combinada dos dois olhos, mas realmente não é a coisa do dia a dia do oftalmologista. Então, na prática, não é operada a catarata dos dois olhos no mesmo dia. Se você tiver mais alguma dúvida, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de dar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinê Vitreo. Tchau!